E olha só pessoal, os vereadores da Comissão Especial do Transporte Coletivo de Presidente Prudente protocolaram na sessão de ontem vários ofícios pedindo informações para a Companitur, Prefeitura e Ministério Público. Repórter Jota Abreu fala ao vivo com a gente agora lá da cidade. Jota, bom dia pra você. O que os vereadores estão pedindo? Bom dia pra você, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Eles estão atrás de documentos que possam, é pra tentar buscar esclarecimentos, buscar mais informações sobre a situação do transporte público. Um assunto que virou centro das atenções aqui na cidade por conta dos impasses e principalmente dos problemas que tem sido enfrentados pela população. Então os vereadores pediram a Companitur, essa empresa que foi contratada pela Prefeitura, as notas fiscais de compra ou então os contratos de encomenda de ônibus novos que chegaram a ser anunciados. E também pediram ainda uma relação detalhada de todos os veículos que estão sendo utilizados atualmente para o transporte público na cidade. Um outro ofício foi encaminhado ao promotor, doutor Mário Coimbra, solicitando dele a cópia de um inquérito civil que foi aberto sobre o edital e o contrato de concessão desse serviço. E também pediram ao Ministério Público informações sobre como está a ação civil pública que as empresas moveram contra a Prefeitura em 2016 por conta da, por uma falta de reajuste na tarifa. Já a Prefeitura, por sua vez, vai ter de fornecer aos vereadores dessa comissão a íntegra do contrato de concessão do transporte coletivo e também uma cópia do Plano Municipal de Imobilidade Urbana. Nós entramos em contato com a Prefeitura aqui do Presidente Prudente para saber o seu lado dessa história e fomos informados através de uma nota que a Prefeitura recebeu já esses ofícios e que a Secretaria de Assuntos Jurídicos e Legislativos já está avaliando e deve, então, prestar as informações solicitadas. Nós entramos em contato também com a Companitur e a advogada da empresa Companitur disse que todas as informações que foram solicitadas, todos os ofícios serão respondidos. Já esqueci mais um capítulo dessa novela que o Prudentino está enfrentando aqui, que é o transporte coletivo da cidade. É, parece que é aquele capítulo que nunca tem fim, né, Jota? Obrigada pelas informações.